Fala galera, Barba Ruiva aqui na área diretamente do Vaticano e nesse vídeo eu vou contar pra você como que eu superei a crença que eu tinha de odiar aqueles tours guiados e como que você fazendo um tour desse, você pode tornar sua experiência muito mais chica ao visitar um lugar como esse. Então, como eu disse, estou aqui diretamente do Vaticano, em Roma. Vaticano sendo um país também, mas Roma aqui é essa cidade maravilhosa na Itália, onde tem muita riqueza cultural, você pode passar dias, semanas, meses e nunca será suficiente pra você conhecer tudo que essa bela cidade tem a te oferecer. E aqui eu resolvi pela primeira vez realmente entrar no esquema dos guias. A gente fez o primeiro lá no Coliseu, hoje a gente fez aqui no Vaticano visitando o museu e a Basílica de São Pedro e eu vou te dizer que a experiência mudou completamente, porque é a minha segunda vez aqui em Roma e a primeira vez eu achei tudo muito bonito, mas fiz sozinho, por minha conta, então eu visitei rapidamente. Mas quando você faz uma visita guiada, você tem a explicação detalhada de vários aspectos dessa viagem, além de conseguir economizar tempo pra caramba, porque a gente só teve aqui três dias em Roma, então foi um pouco corrido. E a gente conseguiu assim evitar aquelas filas quilométricas, porque agora é verão aqui, é finalzinho do verão, então ainda tem muita gente visitando. Então aqui eu vou contar pra você algumas das curiosidades que eu aprendi, pra você ter uma ideia de como seu conhecimento, sua sabedoria sobre o local fica muito mais interessante. E apesar de ter um investimentozinho um pouquinho maior, você tem muito mais em troca. Então eu vou pegar minha colinha aqui, porque ninguém é de ferro, e aí eu vou contando os principais fatos que eu descobri aqui sobre esse lugar tão mágico. Primeiro deles, que Roma é uma das únicas cidades no mundo que possui o mesmo nome desde a sua nomeação lá na origem, com a história da loba, né, alimentando Rômulo e tal. Então especula-se que o nome veio daí e Roma tem 2.700 anos e nunca mudou de nome, incrível, né? Outra questão, a Basílica de São Pedro se chama São Pedro porque foi o primeiro papa que foi enterrado nessa região aqui, e eles resolveram construir essa gigantesca basílica, que na verdade essa é a nova, porque já teve uma antiga muito menor, e depois no ano de 1504 resolveram construir uma nova, do zero, destruíram tudo que havia aqui e reconstruíram essa coisa gigantesca, justamente pra mostrar o seu poder e como a igreja tinha dinheiro e influência no mundo. E ela demorou 150 anos pra ser construída, e você pode ver aqui que ao redor dela todas essas colunas foram feitas com elementos e destroços lá do Coliseu, que foram trazidos pra cá, que é uma pedra específica, que é parecida com mármore, mas mais barata, né, e Roma toda é conhecida por ter essa pedra aí, sendo o elemento básico de várias construções. E o nome dessa pedra é o Trabertino. Então você pode ver que ali em cima você tem 12 estátuas, mas com Jesus Cristo no meio e 11 apóstolos, porque Judas, o traidor, não está ali em cima. Judas! Judas! Pera! Judas! Abre essa porra aqui, seu beijoqueiro de merda! Peraí, Jesus! Deixa eu te explicar rapidinho! Outro fato interessante que é em relação à eleição do novo Papa. Quando antigamente, quando o Papa morria, havia uma nova eleição, ou como teve o último que se aposentou porque ele já estava muito velho, com Alzheimer e tal, a decisão é feita na Cabela Cistina, que fica naquele prédiozinho ali, e eles se reúnem por X dias, que podem variar de um dia, hoje em dia é um pouco mais rápido, mas que antigamente pode tomar até um ano, e eles, os cardeais, eles ficam todos os dias discutindo essa eleição de forma democrática, todo dia, pela manhã, eles indicam se a decisão ocorreu ou não. Então, lá pela Cabela Cistina também, eles soltam uma fumacinha preta, caso não tenha sido decidido, e branca, caso o Papa tenha sido eleito. E daí que vem a famosa frase, abermos Papa, que quer dizer, agora temos o novo Papa. E naquele prédio ali, o Papa, todo domingo de manhã, ele aparece para fazer uma oração também, então caso você esteja aqui por Roma, num domingo, você pode vir de manhã, que tem milhares de pessoas esperando a declaração do Papa. E ele faz uma missa todo domingo aqui, na Basílica de São Pedro, por isso que as viagens dele costumam ser mais curtas, né, no máximo quatro dias, e há pouco tempo, só que ele teve uma viagem de duas semanas que se ausentou, mas é raríssimo. Então, aqui na Basílica cabem lá dentro, em torno de 10 mil pessoas, e aqui fora mais umas 3 mil pessoas, então imagina quanta gente que tem aqui para uma missa, e além disso, a visitação do museu e da Basílica tem por dia uma média de 30 a 45 mil pessoas, dependendo a estação no ano. E olha que bizarro, durante a eleição os Papas não podem sair da Capela Sistina, e antigamente eles ficavam lá direto, eles comiam lá, botavam um banheiro temporário, eles não podiam sair de jeito nenhum, pelo segredo da decisão, e hoje em dia eles mudaram essa regra, os Papas podem sair à noite para dormir nos seus próprios dormitórios, porque simplesmente lá pelo ano, há uns 300 anos atrás, 10 Papas morreram nesse período aí de eleição, e eu acho que é um bom motivo para a galera rever as regras. Então desde o primeiro Papa, que foi Pedro, também apóstolo, até hoje foram 266 Papas aqui no Vaticano. E com o Papa Francisco, você vê que são novos tempos, que antigamente os Papas eram muito distantes, eram praticamente figuras intocáveis, até representação de Deus aqui na Terra. Hoje em dia, depois, dois dias depois da eleição dele, ele saiu tranquilão, foi até uma vendinha aqui comprar um óculos escuro, sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção, porque há um exército aqui no Vaticano também, que é o menor exército do mundo, com 100 pessoas. Mas dessa vez ele não chamou ninguém e foi lá, garotão, então imagina a cara do vendedor vendendo óculos escuro para o Papa ali na loja. E para finalizar, porque senão eu vou ficar aqui contando histórias e histórias e histórias, uma coisa que a gente achou muito interessante foi que em várias pinturas e também nas estátuas, você vai ver que o nu antigamente era considerado muito normal, porque antigamente os romanos eram pagãos e dessa forma não tinha essa visão do pecado, essa visão da luxúria, essa visão do erro do nu. Mas quando o cristianismo assumiu, aí várias dessas esculturas começaram a receber uns puxadinhos, que eram folhas para tampar o sexo, assim como em algumas pinturas, na própria Capela Sistina, você vai ver que Michelangelo, inicialmente, que por sinal era um gênio, além de escultor, arquiteto, ele se tornou pintor, porque a primeira pintura dele foi a da Capela Sistina, então imagina que de primo o cara já fez isso, então é um gênio absurdo. E lá, mais uma curiosidade, você vai ver que na Capela Sistina, na lateral também não foi ele, foram outros pintores que iniciaram, depois ele durante 5 anos pintou todo o teto e depois foi chamado novamente para pintar a parte de trás, que é o apocalipse. Então no teto, desde a criação, que é aquela questão do dedinho, até Noé, lá atrás você tem o apocalipse e nas laterais você tem a história de Moisés e a história de Jesus, mostrando esse link entre os dois enviados por Deus. Voltando aqui, que eu me perdi, todo mundo coberto lá na parede do apocalipse, que estava todo mundo nu, eles começaram a pintar uma espécie de cueca ou paninhos em cima e várias delas parecem de verdade a cueca da Calvin Klein, aquela brancona e tem umas piadas aqui internas hoje em dia em relação a isso. Então galera, foi isso, tiveram outras mil dicas aqui lá do Coliseu, a mesma coisa, e isso tornou a nossa viagem muito mais rica. Eu sou um amante da sabedoria, eu amo aprender, então dessa forma foi de verdade uma das maneiras mais ricas e interativas também, porque você faz muitas perguntas diferentes de ler no livro, de ler na Wikipedia. Então eu quebrei total o meu preconceito em relação a esses guias. Quanto menor, melhor, porque fica mais intimista, mas tanto no Coliseu como aqui foi muito boa experiência, a gente curtiu bastante, super recomendo agora, principalmente quando o local tiver muita história, muitos detalhes, que simplesmente se você não souber, você vai perder toda a riqueza ali do local. Então é isso, espero que tenha curtido esse vídeo aí, foi um pouquinho diferente do estilo dos outros que eu tenho feito, mas de qualquer forma traz aí mais um hack de viagem, porque para resumir, algumas das grandes vantagens, você economiza muito tempo, você tem acesso direto a sabedoria e conhecimento do local, você pode fazer amigos também ali no grupo e você além disso, no finalzinho, pode receber algumas dicas de locais, como o restaurante que a gente vai almoçar agora. E olha aqui o resultado da última dica do cara, uma belíssima massa que vamos aproveitar aqui em Trastevere, bora que vamos! Se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com a galera que é amante de viagem aí e que costuma ir para vários picos maravilhosos como esse. E se você gosta de vídeos com essa pegada aqui, dá uma olhada no canal, porque eu vou falando muito sobre esse conceito do lifestyle hacking, onde eu te ajudo a se reinventar e hackear o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade, beleza? Até a próxima!